Fator importante para a inovação tecnológica e o crescimento econômico de qualquer país, o número de pessoas com mestrado e doutorado cresceu no Brasil nos últimos anos. É o que mostra um levantamento feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Em 2010, Ana Catarina começou o curso de mestrado em Geologia na Universidade de Brasília. Dois anos depois, foi aprovada para o doutorado. Para fazer a pesquisa, ela teve que viajar para fora de Brasília e precisou se dedicar todo dia ao trabalho. E isso só foi possível graças a uma bolsa da Capes. Essa bolsa permite que eu não procure trabalho, consiga me dedicar às 40 horas ao desenvolvimento da pesquisa. Em 2012, quando Ana Catarina ingressou no mestrado, eram apenas quatro vagas no curso de Geologia da UNB. Neste ano, saltou para 15. O aumento no número de mestres e doutores não está restrito à Brasília, mas ocorreu em todo o Brasil. Um levantamento revela que entre 1996 e 2014, houve um aumento de 379% no número de mestres no Brasil. No de doutores, o crescimento foi ainda maior, 486%. A maior parte dos cursos de pós-graduação está em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esse quadro está mudando e a concentração nesses estados diminuindo, dando mais chances de estudantes procurarem mestrado ou doutorado mais perto de casa. Para o presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o aumento se deve ao engajamento de toda a sociedade. Ele destaca os ganhos do país com a formação de mestres e doutores. O Brasil é um país em desenvolvimento, precisa diversificar suas atividades econômicas, precisa atingir níveis e oferecer níveis de bem-estar mais elevados para a sua população. Isso não poderá ser feito sem um aumento significativo da competitividade, da produtividade na economia e da eficiência na sociedade brasileira. E para isso é um insumo fundamental, são pessoas qualificadas, pessoas competentes, e uma parte delas com vocação para pesquisa. É isso que alimenta a inovação. Ter um mestrado ou doutorado ajudam na hora de conseguir um emprego. Entre 2009 e 2014, o total de mestres e empregados foi de 66%, enquanto o de doutores foi de 75%. E assim que terminar o doutorado, Ana Catarina pretende retribuir à sociedade pela ajuda que recebeu para fazer seus estudos. Eu pretendo continuar com as pesquisas acadêmicas e me envolvendo em projetos na área de teologia e futuramente lecionar na área e passar conhecimento e ensinar a pesquisa a outros alunos. E aí